Fala galera, tudo bem? Fazendo um vídeo rapidinho aqui Só pra falar que o Toninho já operou Graças a Deus foi tudo bem, tá? O Toninho tá aqui comigo já, ó Tá aqui deitado, tá sedado Tomou uma anestesia Tá sedado não, tá groga Tá groga, né? Na verdade não tá sedado, ele tá groga ainda da anestesia que ele tomou Tá caindo pelo pra caramba Deve ser o estresse, alguma coisa desse tipo O vídeo então é rapidinho mesmo Só pra poder avisar a galera aí Que tá mandando um apoio e mensagem pelo Instagram No meu e particular Perguntando como é que foi Então já vou postar esse vídeo rápido Pra galera já ficar ciente Já que tá tudo certo Acompanha a gente aí, deixa o like, se inscreve Dá uma ajudinha aí Eu vou tá botando agora Como é que vai ser o pós-operatório Tudo que ele vai tomar Tudo que a gente vai ter que adaptar a casa agora Pelo menos durante 30 dias E... É isso aí galera Acompanha a gente aí Que eu ainda tô meio perdido ainda O dia hoje foi tenso Mas graças a Deus deu tudo certo Esqueci a câmera em casa Esqueci carteira Esqueci tudo Mas no final deu certo Graças a Deus, tá? Valeu